VINGADORES X-MAN E ETERNOS VINGADORES X-MAN 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 ETERNOS VINGADORESTE X-MAN ETERNOS VINGADORES X-MAN ETERNAS VINGADORES X-MAN ETERNOS VINGADORES X-MAN ETERNOS VINGADORES X-NAMC Aura ou dessa Esfera de mortalidade E ao so São novos deuses E é justamente esse ponto De se transformar em novos deuses Que vai incomodar os eternos Que já são uma espécie de deuses A gente vai para os eternos então Os eternos do Kiron Gillen Personagens que nunca foram muito bem trabalhados Agora eles começam a ser desenvolvidos Principalmente pelo Gillen Saíram três minisséries Teve o envolvimento do Thanos E que explorou bastante a história deles Esse tem vídeo Eu fiz vídeo sobre os três As três revistas que saíram E ela desenvolve muito mais Dos personagens desse povo Do que já foi desenvolvido Desde que eles foram criados São elementos que já existiam Mas condensados E muito bem trabalhados pelo Gillen E foram histórias bem legais Basicamente O que a gente tem É um grupo de personagens Imortais que foram criados Para proteger o planeta Terra Que é uma grande máquina Basicamente É aquela ideia do planeta Gaia Que existe em algumas teorias Mais naturezas Vamos colocar dessa forma Mas a grande teoria do planeta Gaia Para proteger esse planeta Foram criados Foram criados Aqueles gigantões Deuses gigantões Que sejam o nome deles Enfim Eles criaram esses Esses eternos E também existem os deviantes Existe a grande luta Dos eternos Contra os deviantes Que são criaturas Mortais Que se transformam Que mutam Que se Em algum momento da vida Eles perdem o controle Porque eles desenvolvem poderes E perdem inclusive Controles Capacidades De discernimento Enfim Junto a tudo isso O que acontece A gente tem Os eternos Chegando à conclusão Que os mutantes São Os deviantes Um exagero De deviação Um exagero De mutação Porque agora eles são imortais Eles estão competindo Com a imortalidade Bem, isso vai partir principalmente Do novo eterno primordial Que foi definido Na série do Kirongilam E aí eles vão Criar subterfúrgios Para matar Todos os mutantes Mais uma vez E aí Esse plot genocida Dos eternos Contra os mutantes Que também não são Não são mais Aquele povo Para você ter Completamente dó deles Eles são Uma nova Uma nova organização Não é mais Um monte de indivíduos Perdidos Que estão sendo caçados Porque a população Odeia eles Não, eles têm um novo patamar Um patamar bem diferente Um patamar inclusive Sócio-político Importante No Na esfera política Do planeta Terra Então Essa briga de gigantes No meio disso A gente vai ter Os Vingadores Que infelizmente Os Vingadores Estão na sua pior fase Com Jason Aaron Mas eles vão Os Vingadores Vão fazer O meio termo E essa vai ser A grande disputa Que a gente vai ter aqui Inicialmente Com essa A história Principalmente Do vilão Que é um É o novo É o Druig Que é o novo Eterno primordial Ele tem Toda uma cara Meio De Loki Sabe E remeteu a ele As decisões As decisões O Loki Mais clássico Que só quer causar Com as coisas Ele Não me animou tanto Mas Com o decorrer Desse primeiro volume E aqui Eu acho que eu vou Acabar falando Alguns spoilers Porque Bem É o volume De apresentação A saga vai se desenvolver A partir disso Então acho que dá pra falar Dá pra explorar Um pouco mais O que A gente vai ter justamente Essa Esse posicionamento Das peças Até que Nessa edição mesmo Os Os mutantes Eles são Super atacados Pelos Eternos Não os Eternos Que é aquele grupo Super heróico Que existe Porque eles Acabaram se Se separando É Aquele grupo Que apareceu No filme dos No filme dos Eternos No cinema Eles não estão Eles não aceitaram Essa A nova A nova A nova liderança Do Druick Que são os Ah, esqueci Os personagens Lá que a gente Que a gente Conhece Da Que Tiveram uma presença Mais Importante No universo Marvel Mais direta No universo Marvel Aqui eles aparecem Inicialmente Tem a Olimpia Tem a Uma Que parece Mulher Maravilha Um que parece Superman Enfim Eles estão bem Em segundo plano Na verdade Nessa Pelo menos Nesse Início De história Tem um ataque Tem um ataque Um ataque Bastante Bastante Pesado A própria A defesa Dos mutantes Também É bastante pesada E tem sequências Bem interessantes E um final Se tiver Se tiver Mais pessoas Más Do que Pessoas Boas A terra Vai ser Destruída E a partir Disso Que a história Vai se desenvolver E isso vai impactar Não só os X-Men Ou os Vingadores Mas também os Eternos Porque os Eternos Eles existem Enquanto a terra Existir E se A terra For julgada Como não necessária E deve ser Destruída Os próprios Eternos Vão perder A sua eternidade Olha só mais Algumas Algumas imagens Eu acho que a arte Está muito legal De todos esses artistas Que passaram por aqui Que eu Cheguei a comentar Principalmente os desenhos Dustin Weaver Pasquale Ferry E o Valério Schitt Com as cores De Dean White O Marte Grácia E tal Esses Desenhistas São Muito legais Tem todo o design gráfico Interessante Ritmos Interessantes Mas tem um grande porém A saga Juízo Final Principalmente Para quem não acompanha Todo o universo Marvel Praticamente Porque existem vários elementos Aqui Que vão Depender De uma leitura anterior Dá para entender De certa forma O que está acontecendo Eu não sei O que vai ser Com esse checklist Se vai ser importante Ler Wolverine X-Men Vingadores Homem-Aranha Capitão Marvel Ou alguma coisa assim Ou dá para ler Só o Juízo Final Eu vou ficar só com As quatro As quatro edições De Juízo Final Então Quando terminar Eu vou dar O parecer geral O Juízo Final Final Mas Nesse início De história O que a gente tem É alguns elementos Que vão deixar A leitura confusa Principalmente Para quem não Acompanha Os personagens Ou Quem nunca Nem conhece Os personagens Só conhecem Dos filmes Bem Inicialmente A gente tem O Senhor Sinistro Capturado Pelos Eternos Isso aconteceu Em alguma revista Dos X-Men Provavelmente Nessa X-Men 58 Em alguma das histórias Que está publicada Lá dentro Mas beleza Ok Isso aí você Pode passar A gente jogado Dentro Desse Desse Grande conflito Ético Moral E belicoso Justamente Mas o que mais Me incomodou De não saber O que está acontecendo É a questão Da Moira Principalmente A Moira MacTaggart Ela sempre foi Uma figura Importante No universo dos X-Men No universo De proteção dos mutantes Ligação com O Xavier E ao longo Dessa fase Do Jonathan Hickman Ela teve um papel Fundamental Porém Em segundo plano Que foi desenvolvido Ao longo do tempo De uma pessoa Não mutante Pelo que eu entendi Ela não é mutante Eu não acompanhei Também não li Eu li só sobre Mas é uma pessoa Que viveu várias vidas Tentou de várias formas Ela sempre morria E voltava Num ponto No passado E aí ela criava Várias realidades Paralelas Nesse momento Da história Ela faz um acordo Com o Druick E ela é completamente Anti-mutante E isso Isso é estranho É uma personagem Que virou 180 graus E bem Isso Pra quem conhece a Moira Vai ficar Como assim Isso tá acontecendo Então Existem alguns elementos Aí tem os Vingadores Que eu acho Que os Vingadores Estão completamente perdidos No meio da história Só colocaram eles Porque Bem Eles vendem Vendem As Revistas Outros principais personagens Principalmente por causa dos filmes Eles estão lá Mas Tem um papel E tal Não quer dizer que o Eu soube trabalhar Eles Os Vingadores Mas eles são secundários Outra coisa que me incomoda É pensar em grandes grupos Que são importantes São fundamentais Na essência Elemental da Terra Nossa Eu usei vários adjetivos E que até são redundantes É que Bem A gente tem os mutantes Que são pessoas comuns Que tiveram superpoderes Eles podem ter ligação Com os deviantes A gente tem os Vingadores Obviamente Eles tem superpoderes Nos vários Mais variados A gente tem os Eternos Que tem poderes Para proteger a Terra Mas existe Outras raças Outras espécies E uma das que Eu senti falta Na verdade Claro que ia ficar Muito mais complexo Mas são os Inumanos Se os Eternos Colocam os X-Men Como deviantes Os Os Inumanos Eles também São Deviantes Da mesma No mesmo Estilo Talvez eles não tenham Atingido Uma Eternidade Mas eles tem um nível De poder Que sempre foi Acima Dos mutantes Em geral Então Bem Nesse meio ponto Achei Que ficou meio estranho Mas enfim Essa foi a primeira edição De Juízo Final Espero que vocês Comentem Se vocês gostaram Leram Leram Não leram Ficaram Quiseram Tiveram interesse Em ir atrás Dessa Dessa História Em ir atrás Dos Tains Que vão ser publicados Que eu não sei se vão ser tão necessários Ou não Nas revistas mensais Comentem nos comentários Outra coisa que eu queria saber É Quem acompanha melhor O universo Marvel A parte dos X-Men Eu já entendi Eu fui ler Por cima Mas os Inumanos Eu não lembro se eles estão Se eles ainda existem Vai saber Se eles foram tão Completamente separados E não existem mais como grupo E agora são irrelevantes Dentro do cenário Da Marvel Então Comentem O que vocês sabem Dos Inumanos Se eu estou falando besteira De querer que eles Ao menos fossem mencionados Aqui nessa história Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presta o guarda Eu falo sobre filmes e séries Com resenhas novas Quase todos os dias Tem também o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Onde dá muito canal As coisas da Panini O ajuste final As mensais e tal Vocês encontram pela Amazon Às vezes até Com preços mais baratos Inclusive está tendo No momento que eu estou Publicando esse vídeo Está tendo aquele Book Friday Com um monte de De promoção De revista Inclusive eu Acho que eu Enfei o pé na jaca Comprando algumas coisas Tipo Coisas do Pipoca e Nankin Que eu não tinha comprado Ou mesmo O Hitman Vol. 2 Que eu estou esperando Faz tempo Estão com 60% de desconto Acho que Para quem gosta do personagem Vale a pena E em breve Uma hora Vai ter vídeo no canal Enfim Comprem pelo link da Amazon Que ajuda bastante A eu trazer sempre Coisas novas Não só Depender De Book Friday Ou qualquer coisa assim E além disso Tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu e amigos meus A gente guarda filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Porque a gente faz Várias recomendações Então procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos